Bom, Marcelo, vamos lá. O futurismo indutivo é o cara ficar ali tentando analisar os dados. Vou pegar um livro aqui para você ver a situação. O livro é o Liderando na Era Digital, Westerman, Bonet e McPhee. Então, ele vai lá. Aprendemos com o passar dos anos, página 26, que quando se está diante de uma grande questão em que não se tem respostas claras, a melhor coisa a fazer é observar como os executivos estão, de fato, obtendo as respostas para as mesmas. Portanto, conversamos com executivos de grandes companhias, 150 executivos de 50 empresas ao redor do planeta. Isso é indução. Ou seja, ele não tem respostas claras, aí ele vai ver como é que as pessoas estão resolvendo o problema. Isso, de certa forma, imagina naquele filme A Grande Aposta. O cara vai falar assim, não, olha só, eu não sei se esse mercado imobiliário vai cair ou não vai cair, vai entrar em crise ou não vai entrar. Vamos ouvir o que dizem as empresas financeiras que estão atuando nesse mercado, que elas vão ter a visão bacana em relação a isso. Meia dúzia de caras viram coisas completamente diferentes e conseguiram ganhar dinheiro na quebra do negócio. Mesma coisa na bolha da internet. Vamos conversar com as empresas que estão atuando. As empresas que estão atuando no mercado estão trabalhando na indução. Então, conversar com as empresas para você poder entender o que está acontecendo é você ficar dentro da bolha que está funcionando. E aí, esse livro aqui é tipicamente o livro da bolha. Então, você tem uma dúvida, então eu vou conversar com as pessoas que estão tendo dúvida. Obviamente que você vai pegar ali algumas pessoas que estão tentando sair de pensar coisas diferentes, etc, etc. Quando a gente tem essas crises de paradigma, a gente precisa, nesses momentos, a gente precisa de dedução. E aí você não vai ao mercado perguntar para as pessoas o que elas estão fazendo. Você vai ter que fazer um trabalho de ir nas pessoas que estão pensando diferente para poder chegar na frente. É o tal do Oceano Azul. Para você chegar no Oceano Azul, você tem que ser criativo. Então, para você chegar nesse Oceano Azul, você tem que procurar o futurista dedutivo. O que vai acontecer com o futurismo indutivo? O cara vai, no máximo, se aproximar de algumas coisas, de algumas microtendências de curto-médio prazo. Não vai estar liderando o mercado mais para frente. Então, é isso. O cara não consegue enxergar. Então, se os paradigmas estão sendo quebrados, se a gente não consegue entender o que está acontecendo, é sinal que as bases teóricas filosóficas estão com problema. Vamos rever as bases filosóficas teóricas. Vamos subir de novo para a área, no edifício do pensamento, vamos subir para a área respectiva, que vai ajudar a gente a entender melhor. Por aí. O que você me diz?